Estamos ao vivo no YouTube No canal João Entra lá galera, deixa o seu like Tem que vir aqui mudar o nome da leve Então é Rocket League Vamos encarar armas e equipamento, a gente já vai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí galera, boa noite aí, como vocês estão? Não, 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 não E aqui o jogo não tá aparecendo pra mim Já vai esse não, acho que é tudo que tá bloqueando aí Não, 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 aceita o regimento aí E aqui o jogo não tá aparecendo pra mim Olha tá saindo a voz de todo mundo aqui No Fortnite só aparece só a minha Só não sei que já achei isso não Vai ficar bom agora pra fazer os clipes Ah, tá aparecendo aí, não, tá aparecendo aí, não, não é rebelde Rebelde É o clã, tá aparecendo aí, não é rebelde É o clã, tá aparecendo aí, não é rebelde E mandaram um convite de regimento aqui, pô, não sei quem foi não Tombe Shaldon O cara fica bom, é cheio de gente, pô É um rebelde Eu mandei, não, mas tem, mandaram foi dois Pra que que serve, pra que que serve o regimento nesse Pra nada É pra, serve pro cara um par mais rápido É um clã, entendeu É o clã, pô Ah, entendi Clã do Zon Mas eu tenho, eu acho que vai ter mais atualização nesse jogo aí, mais na frente Vai, tá doido, agora que tá em beta, vai ter muita coisa aí, isso aí vai ficar pesado depois Vou esperar Eu acabo assistindo minha live Você quer não? Vamos ter esse tempo pra praticar, mobilização em breve Rapaz Duas pessoas assistindo minha live É, eu e o rapaz É Não, não é eu não, rapaz Duas pessoas assistindo minha live É, é o Balô É o Balô e o... Eu posso te dar 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 Ok Pris Pra já passar Matem eu Ai, ela viram Vai lá, eu rio matei outro C-producto de base Pega aqui, ele passa Ele tá meia Muito bem, Sota Manda a volta pra sua equipe Bora Aristóteles Tem que poder ter nome aí, ter um link pra Aristóteles Meu amigo Ah, o Aristóteles Eu sou um Meu rato Vamos mudar pra Doutor Aristóteles Passar no lugar bom, é bem ali ó Ah, cadê ó Cadê? A gente podia descer a vez Aqui ó, esqueçam o que eu disse As escadas aqui são boas Tem gente pra aí Tem gente pra cá Tem gente pra cá? Tem gente, não tem não Tem, não tem não Galera o que eu? Caixa um munição, vem aí Vem de acabar Ali, tô indo Eu botei no chão pensando que era aquela que tu fica com mais bala Vai pegar, vem logo Já some Ah Tem muita ai Tem muita ai Você ainda pode ver só um Tem gente aqui Estranha ta lá Demorou cair Espera tu voltar Rapaz aqui não tem nada mais Vê se tu ganha ai Perdoa morreram foi? Não to ali Seu aliado ta no CULAG agora Se sobreviver ele vai ser remobilizado Cadê vocês? Eu to bem aqui Vamos pegar um loot bom É doido O cara pegou um carro aqui na minha frente e não me viu Tô na frente dele Deixa eu ver se pode vir em nosso lugar ai Vamos ver se eu te reviver ai Vamos pra longe Mas aqui deu muito cara Bora Cadê tu? Pera ai Tem cara lá na frente Tem cara lá na frente Diabo Sugado Não tem arma nessa porra Ah Bicho cadê Que arma é essa? Que isso? Apaga que a loucura é essa? Já já não é isso que eu to Da um tiro só Não tem arma automática não Bem vindo ao CULAG Se sobreviver você ganha sua liberdade Provocar os seus inimigos é um jeito repetido de entrar na cabeça deles Uma pedra bem jogada também Não Não tem cara lá embaixo não Acho que eu to... Eu to no GULAG agora Não A luta começou Prepara pra luta soldado você é o próximo Sai mesmo ainda? Não Tô no GULAG Tô no GULAG Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder você já era Seu aliado foi desfraçado Já nunca mais Seu aliado foi desfraçado Não tem que ter uma estratégia aí Vou mandar cair outro lugar Que o lugar tá dando certo Porque... Nós estamos caindo em cima dos caras Doideira Todo mundo tá ali parece Doideira Eu não caí Eu nem entrei na casa direito Porque o cabelo já tava me esperando Só deu um tiro e morreu Sai galo sai galo Vio Neto Hum Mas me diga uma cor tu Tu gosta de... De café Da cafeteira ou do coador é mais forte? Ai tá tocando eco O que é isso? Sai fora Sai fora O que é isso? Eu não quero saber isso não Não A gente pode parar no local A gente pode parar no local em que eu possa descer Tem que ver aqui Eu só quero um gancho de gente É só É doido Só quero um gancho de gente E a B É É É Esse sniper é quinto Parece uma égua A ver Porém Ah Porém Porém É É É, eu vou lá descer lá, ainda tem que eu descer lá em cima não. Você pode falar a mão dos outros, tem que estar tudo na live. Tem quase uma ideia. Você pode falar dos outros, tem que estar tudo na live. Eu falo mesmo, o balão é o único sapato, você vergonha. O aquecimento acabou, aguardem a mobilização para o Warzone. Os irmãos da igreja veio ontem com seu bandido. Hã? Está caindo os irmãos da igreja, irmão da igreja. Tem que ter 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 que ter. Eu não preste. Eu estou dizendo a farmácia, eu estou dizendo a farmácia queimando o balão. Que essa venta? Que essa venta é assim. Eu estou dizendo o balão de cima. Eu estou dizendo o balão de cima. Estão dizendo o balão de cima. Não estão indo para a zona segura! Não estão nos aproximando, é melhor seguir para a zona segura! É quebrou o goleiro do cara aqui ó olha já tá no chão eu não, no ar mesmo tem um parado atirando em mim aqui tá no prédio que eu vou sair o cara caindo no prédio, eu não caí lá não eu tô aqui já, mano olha lá, viu vou mudar meu local morri já morri já o cara que o cara que o cara que o cara que todo mundo aí só porque a gente foi, foi todo mundo pra ir sem marcar o cara é que não a palma a palma o cara o cara a luta começou E aí Aguarda a remobilização Falei Esperar alguém aqui Tá horrível Tá o diabo Tô ouvindo aí, rapaz É o sol Aristote é o sol Caralho Caralho Acabou lá em cima desse prédio aí É loucura Vou me fazer aqui onde esse homem Eu nem peguei a outra arma lá Seu aliado tá remobilizando, aguardando Cadê tu, João? Amigo Não me rei mais nunca Que eu rasei Cheio de gente aí, João Tô te acompanhando Só te acompanhando Vou pegar alguma casa aqui Pegar alguma casa aqui Atenção, tem uma equipe inimiga te passando Me marcaram real Tô indo Tá, tá, caiu já, né Tô atrativo, né? Tô atrativo Tá do cão Rapaz, no jogo, rapaz É, é Juninho Cuidado, vou focar aqui Tem cabo girado Croce Tô pegando dinheiro aqui O Junete passando aqui Jamais tem ele Tem que ligar, de ligar de novo aqui Tá com o gato Tá com o gato Salva ele, salva ele Tô contigo Tô contigo Conexado Alar Dering titi Alar Dering titi Alar Reparece em Raidown Acache aí É doido Tico é tonto Marcado 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 aqui é merck nada, aqui eu não tenho arma, não tenho snap então porra, eu vou ficar aqui em cima não aqui eu vou ficar em cima eu pego ela pra comprar ela eu pego ela pra comprar olha os caras estão chegando aqui olha os caras aí, olha o carro com caminhão passa direto pelo amor de Deus passa direto, passa direto o cavalei mesmo o cavalei mesmo o cavalei mesmo o cavalei vamos pra cá estou indo lá posso topar a queda na abril ai abriu cai bem em cima do ramo a roda peça um do... uma do cão pode ter o cavalei aqui que estava lá dentro do coisa aí a roda peça o pessoal é jogado de pescado eu estou amuladinho é, eles caras brigam lá dentro do shopcenter aqui em cima tem uma caixa pura aqui A multidão Vamos ver se for de raiva Tem aquela ali A multidão A multidão A multidão A multidão A multidão A multidão Dê dano A multidão A multidão E aí, 3 mil já vem, pra comprar 10 caixas de armamento aí, cheio de mil, pois é. Os caras tão aí? Tem corra chegando aí. Ah, tá secoletinho, tá secoletinho. Pode ruxar, João. Tô com você. Nossa senão, tem que esperar demais. Ah, atrás de novo. Peraí, 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 deixa ele ir. Tá secoletinho, tá secoletinho. Tô contigo! Pegou? Peguei. Segura aí, segura, segura. Vai. Tá vindo um carro, tá vindo um carro, tá vindo um carro. Ah, o mundo roubando! Mata, mata, mata. Vai, vai, vai. Cura, 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 cura. Tô com você. Tô, tô. Tô, tô. Não, encontra aí. Taca. 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 Tem um carro derrubado. F support inimigo, ela tem... Boa réu vela. Tô contigo. Fował tem réu, vai entrar rápido. Falta, 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 falta. Falta, sobe aqui, sobe aqui. Puro, tu finalizou o cara? Tu finalizei? É, granada, ja. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá tagulette. Vai tirar até as fortes dos caras Não tem nada Como é que essa cara me pegou? Como é que essa cara me pegou? Baixa de armamento aliada a caminho Ei, aqui ta frenético Ah, é bem assim É pô, é bem assim Acaba com uma arma boa e diferente Vê bicho Tô com a bizarra aqui Tô com a bizarra aqui Pra dar cabelo Cuidado ai Tem nada ai vocês Tem faquinha ai tem Faquinha Então não Ninguém tem Então não pô Eles vão subir aqui, só pra parar Eles estão em cima da gente eu acho Puxa Ah não Vai matar urubu Ah não é isso daqui Ah Tô contigo Posso ver Lá no tempo Lá atrás Tô contigo Tô contigo Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Vou pegar um flequinha aqui vocês Vou ter uma mina bem Bem onde acaba ta morto Acaba não vamos ver não, vamos passar pros team e eu vou morrer Tô contigo Tô contigo Tô contigo Usa um e me dá o outro Pega Vai Tem cara aqui ainda Falta aqui eu vou pegar aquele de cima vai Eu vou pegar aquele de cima agora É você Tem cara Aqui tem cara Aqui tem cara Que tão atirando pra cá Pera aí Vai ganhando Vai ganhando Vai ganhando É daí Entra na casa Cuidado que eles vão poder entrar e vão pegar nós É isso que eles querem Ele quer pegar nós aqui Matamos o time dele dez vezes Esses cabanhas já matamos repetido Botei o vant O carro ta aqui na mesma casa não da pra ver não mas ta aqui dentro Botei o vant Pois é Mas não da pra ver que ele ta daqui É não da pra ver não Tá muito perto Eu acho que estamos pro cima Eu não matei o carro porque eu não botei a Meiros ali Aviso vant sem combustível RPB pra reabastecer Vou botar o drone e vou lá Pera aí Da covei Eu vou tirar a covei Ó a caixinha mamãe ta ali Que pó Ó Esqueçam o que eu disse Ta lá em baixo ai gente Vou botar o drone aqui de novo Ó um gaste aqui Mor ou covei Por que a que o AWE Vamos copiar um vovote aqui Minha arma tá boa mesmo Porra, eu quero ficar escutando mais aqui Porra, carai Ai, dá tempo não Vai, vai Porra, morreu Porra, morreu Porra, morreu Porra, morreu Porra, morreu Vem vindo, vem vindo Tô indo Vem vindo, agora tá barrado Dá tempo não Você vai liderar eles Moranjão, você quer viver o Reuel Tem dinheiro Dinheiro tem Só aliado entrou no CULAG Só reviver vai garantir remobilização Dá pra dar só o Reuel, comprar plaquinha É muita coisa Deixei minha Bison lá, sem querer Peguei foi outro Deixa eu ver se eu não consegui aqui Se eu não consegui aí, vocês me revives Beleza, mas acho que tu consegue Eu confio em você, cara Tá, tá, você comprou bem? Bora ali Stotch Bora, bora, bora vim Cala não Tem que calar, tem que calar Pera aí É, ele bateu pelo TIR É, ele bateu pelo TIR Ele vai comprar, pô O TIR SPRADE vai comprar Cadê, cadê? Cadê? O seu aliado falhou Ele tá voltando pra base Tô, oi Ai, ai, ai Iga, ai Fazer 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 Assafe, acerfe Eu vacilo, eu vacilo Vai que nem nada agora Vamos pra zona segura Uma réu, aperta pra cima aí Tem que marcar outro ai Ele ta um café perto ai Pelo esgoto, pelo esgoto, vai pelo esgoto Sai, tartaruga ninja, pelo esgoto Tem cara caindo atrás da gente Tô indo lá Vem lá Tô com um cara Tinha, tá bem Um cara Deu um cara Deu um cara Um cara Deu um cara Deu um cara Deu um cara Caraca, vamos brilhar a neta aí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos não, calma. Muito bom. 21 só. Apareça junho É uma hora de 3 e meia A hora de lá é loucura demais É 12 e meia quando eu Quando eu vou folgar no domingo Quando eu não vou folgar em 3 e meia É 12 horas Tá chegando hein galera Tá chegando mais perto 12 horas lá do domingo Viagem regraçada É começou mais 50 quantos comissão Na venda todinha Na frente a conta 800 e pouco Que bom 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 Bora jogar Bora jogar certinho Tá vacinando Que bom 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 Panela bonita Quem é É loucura Assusta demais O platão não sabe quem é não Tem subida aqui não Vou botar outro praia É aberto demais também Peguei, peguei Já tá quase pra comprar a cajanta Peraí É, tem cara aqui Peraí 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 Tem uma porta aqui pro cara entrar Peraí Vai pra próxima área e assegura o perímetro Helicóptero inimigo Dá pra comprar uma arma já O cara aqui ó É... O cara que jogou foi um fogo O cara jogou foi um fogo Aí dentro Ai que mole Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder você já era Derruba eles ou captura o objetivo O cara jogou Corri aqui galera Bande inimigo acima A sua equipe pode comprar A sua liberdade se tiverem que Pegaram O cara O cara O cara O cara O cara Vamos lá. Segura, segura! Segura! Ok! Vamos lá! Achei um sensor bem aqui! Bora pra cima, nossa! Uma ruidinha, uma ruidinha! Abortaram o contrato. Acabou. Vou vazar. Estou indo lá. Estou tirando aqui. Tem ninguém não. Fala entrar. Vem aqui. Ei, nossa AAA vai! Deixa jogar! Um aparelho. Um aparelho do Rosário com um aparelho. Pode ter o que você precisa. ... de armamento aliada a caminho. Oi, ó. Está longe, ó. Bande inimigo acima. Oi, ó. Está chegando. Zona segura realocada. Bande inimigo acima. O que é isso? Já se movendo. Vamos para a zona segura. 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 Para a zona segura. Vamos para a zona segura. Vamos para a zona segura. Vamos para a zona segura. Olha o Black Friday. Black Friday. Melhor se aquecer enquanto dá Vamos mobilizar em breve Não sei o que que esses caras botam pra jogar esquadão, se tem solo ai, entra e sai Chega de treinamento, agora vamos enfrentar o inimigo de verdade Não sei o que O gás está se aproximando, é melhor seguir pra zona segura Bora Não, botei, o cara trouxe e saiu Vendedor aqui, pode ter o que você precisa Não, botei, o cara Não, botei, o cara Não, botei, o cara Não, botei, o cara Não, botei Não, botei Não, botei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que estou aqui com a casa. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Não, não, não. Talvez não, mas... É uma galera. Tem cara aqui. Boa. Vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Alá. Caixa de armamento aliada. Caminho. Caixa de armamento aliada. Caminho. Estão aqui. Mede o calibre aqui. Ach não. 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 Acompação. Vai ficar, mas não. Acompação. Acompação. Pallam. Acompação. Catação. O que você está com a liberdade? O círculo está se fechando! ... Tem um, aqui... Aí... Vente o movimento! Cadê? Entramos na área, a luta está chegando Aplaca 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 O Aplaca Aplaca E aí E aí Está logo não te acoledinho Por favor Ah sim E o Keto não pegou um contorno com a Alexandre? A Alexandre está com dor lá Está bonzinho a dor dele Ah, o Keto não foi lá acho Com medo que ela não fez né Não é nada Enquanto ele acaba na deitadinha Fica só de boa Vou dar cura aqui Aqui Caixa de armamento indo até você. Caixa se aproximando. Vão para a zona segura. 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 Fiquem de olho em inimigos. Vão para a zona segura. 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 E aí Seif Inimigo Peraí, peraí Peraí Que não Posso atirar aí dentro Tá não, tá não Tá não Tá se aproximando, vão pra zona segura Tá aí dentro, é? Tá não, pô O sensor não tá não Tô olhando aqui Cadê? 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 Tô contigo Tá aqui, ó Mesmo Todo mundo lá, hein E aí Se der der E aí Se sobreviver, você ganha sua liberdade Por enquanto Você precisa esperar Eu vi, toda brancona. Destaca, eu vi ele na mesma hora. Negócio, tinha outro nas costas também. Olha pra nós aqui, ó. Tchau, tá com... Foi esse anel lá. Toda hora, derrubei. Aí o cara vai curando, derrubei ele não. É, narme em ninguém agora não, só. Só a narme aqui. Tá aqui na base, vou jogar perto de mim. Tá indo pela sua direita. É água. É água da peça. Só sobrou você, só ouvi essa. Desvença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Tá acabado. Eu não vi esse cara. Desviaram com tudo. Mas a gente vai acertar as placas. A gente vai acertar as placas. Desviaram com tudo. Desviaram. E... Tem de ver... Ninguém que tá assistindo essa live não, tem um cara assistindo aqui, tem um balô, o balão tem que fazer Fiz pouco demais, passando quase tempo sem jogar, agora que eu vi 153 Minha meta é chegar a 1000 kills só nessa panetena aí Ali morreu, ali matou 170, mas também morreu, 302 Ali morreu, mas matou 170, mas também morreu, 302 Melhor se aquecer enquanto dá, vamos mobilizar em breve Melhor se aquecer enquanto dá, vamos mobilizar em breve Preparação terminada, agora você mobiliza para o War J Preparação terminada, agora voce mobiliza quando o War J Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca vi um aleatório com fone. Vamos lá. 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 Fique de baixo. Vamos lá. 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 Blindagem corporal aqui. É, tá longe. Vem cá chegando. Vai vir no mapa. Não, dá para chegar. Está instalando. Ali. Estou indo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos para a zona segura! Vamos! Vamos! Contrato fracassado, baixar armas Tá longe Contrato fracassado Contrato fracassado Contrato fracassado Contrato fracassado Lá atrás, nós tudo aqui Seu aliado está no KULAG agora Se sobreviver, ele vai ser remobilizado Caixa de armamento aliada chegando Caixa se aproximando, vamos para a zona segura Seu aliado foi destroçado, já não está mais entre nós A B O que é isso? 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 Indo até ai Estou indo Cássio movendo Lá vem, se protejam Vê se o movimento Aqui, fui ferido Vem pra cá, vem pra cá Estou contigo Não ou não Não ou não O que é isso? Ficou 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 Não tem um sensor aqui, não tem nada não Forte demais pra isso ai Vou sair de dinheiro, pagar dinheiro de um lugar livre Tô preparando uma Claymore Ali, tô indo Encontrei um fuzil de precisão Tem mira não, essa peste Caraca, quase 5 metros Lançando granada Tô preparando uma Claymore Que bombos Já tem gás chegando Ai, nóis, ó Bora, bora Vamos para a zona segura Estão atirando em mim Preparando uma Claymore É, não é tempo não Ainda está subindo Vindo até aí Estou falando Pula Blindagem corporal por aqui Morre Amor Miserável Miserável Mata-se um rabo Pega No final de jogo, ninguém tem plaquinha não Ninguém tem plaquinha Mata-se um rabo Mata-se um rabo Mata-se um rabo Mata-se um rabo Alee Estou indo E aí Pra poder ficar bem aqui, ó. Aqui, ó. Tipo atrás daquele carro ali, ó. Vou lançar as costas aqui, ó. Ah, ó. Ah, ó. E aí, ó. Vejo um movimento! Inimigo! Não, acho que ainda não. Aqui é... Aqui é a save, ó. Onde eu tô. Inimigo! Ali! Indo por aqui. Black tá fechado. A área tá limpa. Tem gas chegando. Zona segura realocada. Tô aqui na frente, ó. Contato! E aí, ó. É big test, gente. Indo por aqui. Tô avô vai sair. Tô avô vai sair? Ah. Aliás, ó. Cancel movimento! Sub-ataque! Cuidado. Passando granada! De cinco restando, olho aberto. Maldito! Havia outro. Havia o outro. Lá atrás. Não tem, não vou fazer nada mesmo Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar as contas Dá pra não estar tirando na vlog, que te deu a gaza, nho? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem 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 Não tem, não tem Não tem, não tem, não tem